Olá pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou Fagundes, hoje são 5 de julho de 2022 e fica até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários e um pode ser o seu. Bom, vamos falar aqui de CPI do MEC. Pacheco diz a senadores que irá abrir CPI do MEC. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que colabora com a gente, seja um patrocinador do canal Brasil Notícias, a gente precisa muito da sua ajuda. As nossas lives todos os sábados, vem pra casa, 21 horas, o seu comentário, não importa quantos você faça, é lido aqui na nossa transmissão. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, PS, disse na reunião de líderes dessa manhã, desta terça-feira, 05, que vai fazer a leitura de instalação da CPI do MEC. A ideia dele seria abrir uma sessão rápida após a ordem do dia para ler o requerimento do senador Randolfo Rodrigues em plenário. Após a leitura da comissão parlamentar de inquérito, que deve ser feita no plenário da casa, os líderes partidários do Senado podem indicar os parlamentares para o colegiado, para que os trabalhos se iniciem. Pacheco disse aos senadores que abrirá ainda outras três CPIs, hoje, há três na fila, além da comissão do MEC, uma sobre obras do MEC de gestões passadas... Passadas... Opa, essa é boa! De gestões passadas em obra... Vou ler de novo aqui, que até me enrolei agora. Uma sobre obras do MEC de gestões passadas paradas de autoria do líder do governo no Senado, Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro. Outra sobre a atuação do narcotráfico no norte e no nordeste do país. E uma terceira sobre a atuação de ONGs na Amazônia. Olha, Pacheco, eu confesso que quando eu vi o título aqui, eu já tava munido pra meter a metapapapa em você, rapaz. Mas nessa daqui eu tenho que dizer, eu vou tirar o meu chapéu. Tudo bem, vai ter do MEC? Ótimo! MEC de gestões passadas e a CPI da ONG que estavam lá. Tá aí, esse contrapeso eu aceito. Com a leitura dos requerimentos, Pacheco deixa a decisão da instalação das CPIs para os líderes do Senado, que serão responsáveis pela indicação dos senadores que integrarão os colegiados. O que determinará o funcionamento da CPI será as indicações dos líderes, disse o presidente do Senado durante a reunião. Ele abriu a reunião falando que não cabe juízo de valores em relação à CPI. Pacheco pediu aos líderes que façam a reflexão se a abertura da comissão é oportuna devido ao momento eleitoral. Faltam apenas três meses para a eleição, em outubro. A proximidade do pleito é um dos principais argumentos da base governista do Senado para adiar a CPI para depois da votação. Ao líder da oposição, Randolfo Rodrigues, Rede, Pacheco prometeu que faria a leitura do requerimento da comissão ainda nesta terça-feira. No entanto, não há sessão do Senado marcada para hoje, apenas do Congresso. Pelo regimento, a abertura de uma CPI só pode ser lida no plenário da casa, onde será instalada. A oposição vai fazer a indicação dos membros tão logo que fizerem a leitura dos requerimentos. O bloco tem direito a duas cadeiras na CPI do MEC, que terá 11 titulares. Já o MDB, maior partido da casa, também deve fazer as duas indicações a quais tem direito. À frente das movimentações do partido em relação à comissão está o senador Renan Calheiros, que vai reassumir o mandato para fazer parte da comissão. O presidente do Senado não informou se abrirá uma sessão só para fazer a leitura, ou se deixará para fazer isso apenas amanhã, na quarta-feira, quando há uma plenária da casa marcada. A reunião de líderes começou por volta das nove da manhã. Pacheco afirmou que não vai colocar obstáculos para a CPI do MEC. Os governistas tentam, porém, adiar a instalação do colegiado para depois das eleições. Para começar os trabalhos da CPI do MEC, seria preciso que os líderes indicassem ao menos seis senadores para as 11 vagas da comissão. A oposição afirma que, no primeiro desenho feito da composição do colegiado, já há oito parlamentares definidos, faltando apenas as indicações do PP, PL e União Brasil. Está aqui a matéria, né? Deixa eu só ver aqui, gente. Deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver... Está aqui, né, gente? A giripoca vai piar, como diz o ditado aqui, né? Eu achei interessante aqui essa nova abertura, né? Agora, vejam só, como essa CPI do MEC, gente, ela é uma... Cadê? Para vocês verem como essa CPI do MEC já é uma atuação da CPI do circo da Covid. Olha aqui, deixa eu achar aqui o trecho. Cadê? Cadê? Ó, já eles... A CPI precisa de pelo menos seis integrantes para dar início à CPI, né? Para dar início à CPI. Eis que, segundo Randolph, já existem oito nomes. Então, pensa comigo. Vocês acham que esses oito nomes que já existem são nomes imparciais? Não, porque o jogo aqui é o seguinte, é colocar a maior quantidade de parlamentares da oposição. Porque a oposição não vai investigar o MEC. A oposição vai culpar Bolsonaro. Vai criar uma narrativa contra Bolsonaro. Essa é... Esse é o papel da... 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 Da CPI. Não tem, gente, outro papel à CPI. Não tem. Exclusivamente esse. É atacar, né? É atacar e simplesmente aproveitar esse momento de eleição para desgastar o governo. A ideia é essa. Agora, eu achei legal porque você vai ter aqui mais três CPIs, né? Uma delas é a da ONG, essa outra do narcotráfico no Nordeste e essa outra do MEC de gestões passadas. Né? Eu acho que esse contraponto aqui vai ser interessante nessa briga. Agora, concordo com o Pacheco nesse quesito. CPI nesse momento, implementada nesse momento, ela dificilmente, dificilmente terá um cunho investigativo. Será um cunho totalmente eleitoral. E é tudo que Randolph quer, afinal de contas, ele não vai disputar a eleição agora. Então, ele tem tempo à vontade, né? Pra continuar aí. Ele vai ter tempo à vontade pra atacar o governo. Ele não tem que se preocupar com reeleição nesse momento. Mas vamos, vamos aguardar aí. Afinal, e outra coisa, gente. Aí é onde que entra outro problema. Randolph é coordenador da campanha de Lula. Sendo ele parte interessada, né? Contra o presidente da república, deveria ele ser o elemento fora dessa CPI. Porque todas as ações dele serão baseadas na ideia de derrubar o atual mandatário. O que vai minar e descredibilizar a CPI do MEC. Bom, mas vamos ver. Mais uma CPI do circo vem aí. Se você gostou desse vídeo, botão valeu demais. Aí é uma forma de você ajudar, prestigiar o nosso canal através desse vídeo. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver. Vamos aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Vamos, 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 vamos. Cadê aqui? Aqui. Os comentários, né? O pessoal tá comentando aqui. Kátia Sobral. Deixa eu ver. A diferença entre um português e um brasileiro começa pela educação e passa pelo princípio e código de conduta. Isto para não falar na ignorância. Tanta mentira e ignorância que até é hilariante. Quem desrespeitou foi um presidente excêntrico e maluco com falta de cultura e maturidade. Olha o que ela fala. Imaturidade. Que não sabe sequer os protocolos dos países. Mais malucos. Há muitos. Ninguém desejou um acordo nenhum, pois nunca houve acordo. Quer dizer, o Planalto fez um acordo, mas a moça aqui tá dizendo que... Não, gente. É... Eu fico... Eu fico... Querida, foi o acordo. Foi pautado entre o presidente de Portugal e o presidente brasileiro. O acordo foi explícito a regrinha que dizia. Se você se encontrar com Lula, não haverá encontro com Bolsonaro. Tá? Isso foi combinado. Agora, eu não entendo não, gente. É complexo. Clássico é algo que o vosso presidente não tem. Curiosamente, outros presidentes, nomeadamente, nos Estados Unidos, quando visitam o país e o presidente visitam os ex-presidentes. Ainda assim, eu tento entender a vossa ignorância e, sinceramente, não consigo constatar a imaturidade de Bolsonaro que, por dor de cotovelo, fez uma pirraça. Olha agora o Marcelo Ribeiro de Souza por pirraça. Manda cidades todos brasileiros e portugais para o Brasil. Isso seria um prejuízo muito grande pra ele. Se ele fizer isso, é mais prejuízo pra ele do que pros brasileiros, querida. Provavelmente, alguns portugueses iam concordar. O engraçado aqui, ó. Alguns portugueses iam concordar. Só pra comentar pra ela, eu acho que ela não viu, mas os portugueses e a comunidade portuguesa no Brasil aplaudiu, querida, o ato de Bolsonaro. Eu fiquei confuso agora com o seu comentário, né? Você vê, ela fala da imaturalidade de Bolsonaro. Pra ela, é normal, pra Kátia Sobral, é normal um presidente visitar um ladrão corrupto que roubou a nação. Pra ela, eu acho que é digníssimo, né? Um presidente da república como o nosso, se rebaixar, aceitar esse... Você visitar um ex-presidente é uma coisa. Agora você visitar um ex-presidente corrupto, ladrão, desonesto, ex-presidiário, só não está condenado por causa de um drible do próprio STF. Aí eu vou dizer uma coisa. Eu acho que você é que tá precisando repensar os seus valores. Bolsonaro fez correto. Corretíssimo. Um governo honesto defende a honestidade. Não defende pessoas com corrupção. Você vê, por exemplo, um grande exemplo, você vê agora. Na época do PT, o pessoal saía dos ministérios pra cadeia. No governo Bolsonaro, cometeu erro? Sai fora. Vai se investigar pra ver se cometeu. O cara sai. Mas eu compreendo o seu ponto de vista. O ponto de vista, né? Deve, 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 eu compreendo. Bom, vamos lá. Continuar aqui o coraçãozinho, né? É triste a gente ainda ver que pessoas têm a mentalidade fechada, gente. As palavras aqui são bonitas, concordo. Foi bem elaborado aqui o texto dela. Mas, infelizmente, ela esqueceu de falar da corrupção, da ladruagem, do Lula, né? Só pra definir aqui, o cara que acabou de ser preso domingo passado, né? Com 400 quilos de cocaína no avião. Não sei se vocês viram aí que o avião da FAB lá foi lá e fez o cara pousar. Se você der uma olhadinha, ele é amigo de Lula. Olha que coisa interessante, gente. O cara é amigo do Lula. Aí é pra Bolsonaro aceitar que o presidente de outro país marque um encontro com ele, combina com ele dizendo, olha, pra vir conversar comigo é desse jeito. O cara concorda e na hora H ele faz o que o cara fez. Tá certíssimo o presidente. Agora, sabe o que é engraçado, Kátia? Veja só, o acordo com o presidente era não encontrar com o corrupto, não era? Agora, me diga, quando Dilma Rousseff, no governo PT, impediu aquele africano que veio, acho que era embaixador da África, só porque o cara estava vestido atípico, tipicamente, com as roupas do seu país, que não é terno e gravata, Dilma rejeitou ver o cara. Desrespeitou a cultura do cara. Aí sim eu concordaria com você. Desrespeitou a cultura do cara e pro cara poder... Humilhou o cara e aí pro cara poder ter acesso a ela, tinha que colocar terno e gravata. Isso sim, pra mim, eu teria... Aí caberiam essas suas palavras? Caberiam essas suas palavras? Continuando aqui, gente... Kátia Sobral, novamente. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Um conselho, aprenda a escrever sem erros ortográficos ou remeta-se à sua insignificância. Ela tá me ofendendo já, hein? Mas eu não vou deixar, não. Deixa pra lá. Pois, com tantos erros e ignorância, perde a credibilidade. Lula, o cara que não sabe escrever, que fala errado, tem sua credibilidade, querida? Eu falo melhor do que Lula, não falo não? Não, gente, olha que ponto chegou. A mulher não pôde rebater o que eu falei, então... Um conselho, aprenda a escrever sem erros ortográficos. Ou remeta-se à sua insignificante. Pois, com tantos erros e ignorância, perde a credibilidade. Ô, Kátia, se eu sou tão insignificante, por que você se incomodou com o que eu disse, querida? Bom, marcar o coraçãozinho aqui, porque o nosso canal é democrático, né? Eu sou insignificante, gente, ignorante. A mulher se incomodou com a minha insignificância. Ai, Jesus amado. Vamos atualizando a página para os próximos comentários. Gente, daqui a pouco, a gente volta trazendo mais informações. Gostei da Kátia, gente. Gostei dela. É interessante. Eu achei bonitinho. Os textos são bonitos, não traz nada de concreto, só palavras com retóricas. Nenhum fato, nada assim que dê. Mas tudo bem, eu gosto de ver isso mesmo. Eu gosto de ver. Kátia, obrigado pelos seus comentários. E, na minha insignificância, até o próximo vídeo. Fui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.